Virando a página, nós temos Quarta do Amor. Se tiver uma trilhinha romântica, pode aumentar, tá? E nessa Quarta do Amor, nós vamos falar de relacionamentos que começam através da internet. Porque a gente sabe que é cada vez mais comum, né, gente? É muito comum o uso das redes sociais pra dar aqueles primeiros passos, né? E isso em todas as idades, tá? Não é só mais os jovens, que aparentemente estão mais antenados às tecnologias. Os mais velhos também, né? E a gente quer saber quais os cuidados necessários nessa nova forma de começar um relacionamento. Então o tema de hoje é Entendendo as Relações Virtuais, Impactos e Benefícios. E pra falar sobre isso, eu recebo o psicólogo Cleiton Demetrio. Deixa eu sentar aqui, vem comigo, vem comigo. Cleiton, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigada pelo convite. É uma realidade, né? Hoje começar, então, o relacionamento pela internet. Eu vejo que é muito comum. Eu ainda sou de uma geração que não era assim, Cleiton. Então, assim, pra mim, ainda fica um pouco... Será que dá certo? Será que não dá? Por isso que eu quis trazer esse tema. Então, primeiro, é possível entender o perfil psicológico de uma pessoa através das suas redes sociais? E quando eu digo isso, é o seguinte. Tá lá no aplicativo. Ai, vê uma pessoa que interessou. Ai, que legal. Ai, vai ver as fotos. Ai, só tem foto assim, só tem foto assado. Enfim, dá pra entender já como é que é essa pessoa só pelas fotos que ela coloca? Então, Gisele, quando a gente fala em perfil psicológico, a gente não consegue traçar um perfil psicológico daquela pessoa com base nas redes sociais dela. E quando a gente fala em perfil psicológico, demanda testes psicológicos, testagens, um método científico padronizado. Mas a gente consegue entender alguns indícios a partir do perfil daquela pessoa. A gente consegue entender, por exemplo, se aquela pessoa é atrativa ou não pra nós, dependendo do tipo de postagem que ela faz. Então, se ela posta muita coisa, talvez uma pessoa um pouco mais expansiva, uma pessoa que gosta de aparecer um pouco mais. Se ela posta um pouco menos, uma pessoa um pouco mais low profile. Mais introspectiva. Introspectiva, não curte tanto assim aparecer nas redes sociais. A gente pode entender, por exemplo, se ela aparece mais com família, mais com amigos ou mais nas baladas. E isso pode ser indícios de se a gente se identifica ou não com o perfil daquela pessoa. Então, quando você for fazer o seu perfil, fique atento a isso também, porque a gente consegue... Eu entendo, assim, não tem como a gente já julgar uma pessoa pela rede social. Mas, como você falou, bate bastante foto com a família, então tá sempre com a família. Bate bastante na balada, tá sempre na balada. Fica só batendo selfie, 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 quer dizer que a pessoa, né? É bem... Gosta e gosta bastante. Gosta de aparecer. Mas aí, o primeiro encontro, como é que a gente faz ali pessoalmente? No primeiro encontro, pessoalmente, é importante a gente ter alguns cuidados nesse encontro. Então, como se trata de alguém que conheceu de modo virtual, de alguém que tu tá conhecendo realmente quem é a pessoa naquele momento, a gente sempre indica, por exemplo, que faça contato com algum familiar ou com algum amigo próximo antes e informe. Olha, eu tô saindo pra conhecer uma pessoa que eu ainda não conheci pessoalmente. Então, volta e meia me manda uma mensagem, pergunta como tá, vamos combinar um horário pra se encontrar. É o principal cuidado que tem que ter num primeiro encontro. Marcar esse encontro num local público, com mais pessoas, pra não ocorrer, por exemplo, de estar num local muito fechado e daí chega lá na hora, não é a pessoa que tu esperava que fosse, e daí o que eu faço, né? Então, são alguns cuidados necessários pra gente evitar problemas maiores nesse primeiro encontro. Acho que um cuidado necessário também, que é muito importante, na hora de ir embora. Leva na minha casa? Não leva na minha casa? No primeiro encontro, a gente sempre indica que não. Deixa em outro local, pega um Uber, chama um carro de aplicativo, pra não correr o risco da pessoa saber onde mora e poder ter algum tipo de problema maior. E como é que faz aí, como é que... Pra não ter risco, assim, nessa análise antes do pessoalmente ali, o que tem que observar também? Tem algum outro contexto que é importante, Cleiton? Sim, antes de sair pro primeiro encontro, né? O que fazer pra gente conhecer um pouco melhor essa pessoa? Sim. Então, algumas dicas que a gente pode passar pra quem tá conhecendo alguém de forma online, pelas redes sociais ou por aplicativo de relacionamento, primeiro deles, não gerar muita expectativa. Todo mundo, né, tanto quem a gente conhece de forma presencial, quanto aqueles de forma online, vão ter defeitos e vão ter questões que talvez a gente tenha que relevar um pouquinho pra ter um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais a longo prazo. Outro cuidado é fazer chamadas de vídeo. Quantas forem necessárias. Se for possível fazer chamada de vídeo todos os dias, vamos fazer todos os dias, pra gente conhecer aquela pessoa. Ver se realmente é quem a gente se identifica, quem a gente... É, quem a pessoa diz ser e se a gente realmente tá gostando daquela pessoa. É, a chamada de vídeo não tem erro, né? É, tu vai tá ali... Ó, vou ligar agora, quero saber. Né, a localização, você consegue ver tudo hoje, né? Sim. É, então tem como desmascarar uma pessoa. Sim, é, a chamada de vídeo é importante. Outro ponto importante também, como nós estávamos falando, é olhar as redes sociais da pessoa, pra ver se a gente vai se identificar ou não com aquilo que a pessoa posta. Se ela tem posts mais recentes, ou se são muito antigos, de anos atrás, talvez já seja aí um ponto pra gente parar e pensar, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso prestar mais atenção. Com certeza. Os aplicativos de relacionamento podem influenciar nas emoções? Podem. Podem e conforme, como você falou no começo do programa, né, o modo de a gente se relacionar vem mudando cada vez mais com o avanço da tecnologia. Então, recentemente surgiram alguns estudos que falam sobre o termo dating burnout. Pois é, nunca tinha ouvido falar. É, é um termo novo que vem sendo estudado agora mais recentemente, porque vem percebendo que pessoas que fazem uso muito constante de aplicativo de relacionamento, e não só de aplicativo de relacionamento como um todo, de redes sociais também, elas vêm desenvolvendo alguns sintomas que são muito característicos desse tipo de situação. Quais são eles? Que é a exaustão mental excessiva, uma pessoa que fica muito cansada, que acaba não acreditando mais no amor, não acreditando mais no relacionamento, começa a questionar a sua própria autoestima, começa a questionar se ela vai encontrar alguém em algum momento da vida, isso são sintomas característicos. E o que tem que fazer quando houver, então, esse diagnóstico de dating burnout, que eu nunca tinha ouvido falar? O primeiro deles é para se afastar das redes sociais, se afastar um pouco dos aplicativos de relacionamento, tomar cuidado para não ter tantos encontros excessivamente, é um dos primeiros indicativos, uma das primeiras indicações. Também é importante que a pessoa procure um profissional qualificado, um psicólogo, para entender de onde estão vindo esses sintomas, o porquê de ela estar se sentindo da forma como está se sentindo. O segundo é, encontrou alguém que é legal, uma pessoa que está sendo compatível com o que ela imaginava, com os valores que ela pensa para a vida, tenta dar uma chance para esse relacionamento, tenta dar uma chance para esse sentimento, e vai até onde entender que é possível ir. Porque a característica do dating burnout é justamente muitos encontros com pouco tempo de duração. Então, tenta se entregar um pouco mais para esse relacionamento, para ver o que pode dar. Eu acho que foi bem legal essas explicações, Cleiton. Eu acho que nos relacionamentos, em geral, isso está assim, não é só no amoroso, né? As pessoas estão meio sem paciência, enfim. Dá para a gente viver esse novo normal de relacionamentos de uma forma saudável. É só você seguir as dicas que o Cleiton passou. Cleiton Demetrio, psicólogo, muito obrigada por estar aqui nessa quarta-feira de feriado, tá? Bom restinho de feriado para você. Imagina, eu que agradeço. Bom feriado para você também. Volte sempre. Obrigado. 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 Obrigado.